Aqui bebês cantam! Procolis, sim, porque me faz feliz Ele é verde e tão fresco Procolis delicioso Vamos comer cenoura Sim, porque pra pele é boa Acrescente na salada Pode fazer refogada Vamos comer espinafre Sim, porque pra pele é o destaque Te dá força e energia Quero espinafre todo dia Essa é a canção dos vegetais Venha com a gente, cante mais Procolis, cenouras, batatas Couve-flor e tomates Quando é verão está bem quente Dia de sol esquenta a gente Quando é verão está bem quente Um sorvete Um sorvete é o que queremos Cereja vermelha vai em cima De chocolate ou de baunilha Cereja vermelha vai em cima Um sorvete Um sorvete é o que queremos Caramelo e biscoito Por um sorvete eu fico afoito Chiclete, creme de morango Um sorvete Um sorvete Um sorvete é o que queremos Colher de alegria Na casquinha Coberturas e waffles também Colher de alegria Na casquinha Um sorvete Um sorvete Um sorvete é o que queremos 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 Doce, doce, hora do doce Bolos e doce Bolos e pirulitos Bem doce, doce Doce, doce, hora do doce Bolos e pirulitos Bem doce, doce Oi, mamãe Eu gosto mais do vermelho e também do amarelo O verde é um pouco azedo e o azul eu também quero Amo comer chocolate, curto, bala de goma Pirulito que bate, macho, doce é bom, quem não ama? Doce, doce, hora do doce Bola de doce Bolos e pirulitos Bem doce, doce Doce, doce, hora do doce Bola de doce Bolos e pirulitos Bem doce, doce O roxo tem sabor de ovo e o laranja é mais picante O rosa é de framboeso Uau, tudo pra gente Gelatina é muito mole Caramelo é crurante Alcaçuz e pirulitos Vou comê-los, não deixe Doce, doce, hora do doce Bola de doce Bolos e pirulitos Bem gostoso Doce, doce, hora do doce Bola de doce Bolos e pirulitos Bem gostoso Doce, doce, hora do doce Bola de doce Bolos e pirulitos Bem gostoso João, João, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Está mentindo, não, papai Abra a boca, ha, ha, ha João, João, sim, papai Comendo chocolate, não, papai Está mentindo, não, papai Abra a boca, ha, ha, ha João, João, sim, papai Comendo bolo, não, papai Está mentindo, não, papai Abra a boca, ha, ha, ha João, João, sim, papai Comendo biscoito, não, papai Está mentindo, não, papai Abra a boca, ha, ha, ha Abra a boca Amor abra a boca Abra a boca Amor abra a boca Esse é o jeito que eu escovo os dentes Escovo os dentes, escovo os dentes Esse é o jeito que eu escovo os dentes De manhã cedinho Esse é o jeito que eu lavo meu rosto Lava meu rosto, lava meu rosto Esse é o jeito que eu lavo meu rosto De manhã cedinho Esse é o jeito que eu pentei o cabelo Pentei o cabelo, pentei o cabelo Esse é o jeito que eu pentei o cabelo De manhã cedinho Esse é o jeito que eu vou pra escola Vou pra escola, vou pra escola Esse é o jeito que eu vou pra escola De manhã cedinho Vamos brincar em volta da moreira Da moreira, da moreira Vamos brincar em volta da moreira De manhã cedinho Cinco rãs com muitas pintas Santam no tronco flamintas Comem insetos saborosos Noc, noc Uma pulou na lagoa A água estava muito boa Então restaram apenas quatro rãs Noc, noc Quatro rãs com muitas pintas Sentam no tronco flamintas Comem insetos saborosos Noc, noc Uma pulou na lagoa A água estava muito boa Então restaram apenas três rãs Noc, noc Três rãs com muitas pintas Santam no tronco flamintas Comem insetos saborosos Noc, noc Uma pulou na lagoa A água estava muito boa Então restaram apenas duas rãs Noc, noc Noc, noc Duas rãs com muitas pintas Sentam no tronco flamintas Comem insetos saborosos Noc, noc Uma pulou na lagoa A água estava muito boa Então restaram apenas uma rãs Noc, noc Noc, noc Noc, noc Uma rãs com muitas pintas Sentam no tronco flamintas Comem insetos saborosos Noc, noc Ela pulou na lagoa A água estava muito boa Então não restaram nenhum marrão Noc, noc Veja, veja que bonito Um parquinho colorido Pular, saltar, subir, correr Brincar para valer Não esqueça do gira Gira, gira, gira Gira Agora é vez do balanço Vai, vem, eu não me canso No escorregador Brincar Prontos? Vamos voar! Nas agolas me pendurar Vou longe sem parar Joga a bola e defende Cuidado, sai da frente Queria ficar e brincar Junto sem parar Esta tarde tenho que ir Amanhã voltamos aqui Tchau, tchau! Cinco dinossauros pulavam no colchão Um caiu de cabeça no chão Papai chamou o médico que disse Então chega de dinossauros pulando no colchão Quatro dinossauros pisavam no colchão Um caiu de cabeça no chão